Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu lúcio, canho nobre. Meus amigos, finalmente caiu aí o embargo de Uncharted, coleção O Legado dos Ladrões, que engloba aí Uncharted 4 A Thief's End e Uncharted The Lost Legacy, o último jogo aí que nós tivemos do nosso querido Nathan Drake, e um jogo que foi lançado um tempo depois aí, contando a história de Chloe Frazier. E esse jogo, pessoal, foi enviado pra gente aqui pelo pessoal do Playstation do Brasil, o qual eu agradeço demais aí pela confiança do nosso trabalho aqui, e hoje nós vamos mostrar pra vocês, pessoal, a diferença desta versão aqui, que engloba esses dois jogos, pra versão que nós jogamos lá no Playstation 4. Eu particularmente joguei o game no Playstation Base, que é aquele antigas, minha primeira versão e tudo mais, com o jogo rodando a 30 fps ali e tal, uma resolução um pouco mais baixa. E aqui no Playstation 5, ele traz pra nós aprimoramentos, pessoal. Nós temos ali melhorias gráficas, entendeu? Os jogos estão remasterizados por Playstation 5. Nós temos aí as opções de frame rate mais altos, com resolução 4K nativa. Temos a utilização do feedback háptico aqui do nosso querido DualSense também, que a gente sente os movimentos, os tiros e tudo mais do jogo. Então, meus amigos, eu vou carregar um trecho aqui agora, primeiro no Uncharted 4, que eu já deixei separadinho aqui nas jogatinas que eu tava fazendo, pra poder mostrar pra vocês esse desempenho da parada no PS5, entendeu? Tanto no modo Fidelidade, que é 4K 30 fps, quanto no modo Desempenho, que a resolução é um pouquinho mais baixa, mas a gente tem a entrega ali dos 60 frames por segundo. Vamos lá, deixa eu carregar o jogo aqui. Eu já deixei um save aqui particularmente preparado pra vocês, que é numa cena de fuga do Uncharted 4 na prisão, que ocorre muita coisa, tem muito movimento rolando ali, gente atrás do Drake, então vai ser muito legal de mostrar isso aqui pra vocês, com essas diferenças, entendeu? Vamos lá, carregou aqui já, outra coisa que eu esqueci de falar, loads extremamente rápidos nessa versão aqui também, pessoal. O negócio carrega de forma instantânea, até mesmo quando a gente morre no jogo, o carregamento a gente nem espera direito e a coisa já acontece, entendeu? Antes de tudo, da gente continuar com essa cena aqui, vamos aqui no modo de opções, pra poder mostrar pra vocês. Nós temos aqui na parte de tela, as opções de modo de renderização, que é um dos acréscimos aí dessa versão também, um dos mais importantes na minha humilde opinião, porque nós temos aqui o modo desempenho, que é o que está agora, e o modo fidelidade. Vocês podem ver ali, favorece a resolução em vez da taxa de quadros, 4K 30 Hz, ou 30 quadros por segundo. E a desempenho, ela tem uma resolução e uma taxa de quadros equilibradas, ou seja, ele tem os 60 frames por segundo, que, poxa, todo mundo sabe que a fluidez desse negócio é incrível, né? Ele reduz um pouquinho a resolução, entendeu? Se comparado ao modo fidelidade, mas te entrega 60 quadros por segundo. A gente pode até notar aqui, nesse trecho aqui não vai dar pra poder ver muito bem, mas se vocês repararem aqui no vídeo, que está rodando em 4K aí pra vocês, na sombra ali do Sam, que está saindo pela porta, aqui no modo fidelidade, vocês podem ver que a sombra está um pouquinho mais nítida, principalmente nas bordas. Aí quando a gente muda pro desempenho, dá pra gente poder reparar que o blur é muito maior, entendeu? Um pouquinho mais de distorção. Então a gente vê nitidamente aí essa mudança na questão da resolução, quando a gente troca entre esses dois modos. Eu vou começar essa parte aqui, que é um pouquinho extensa, no modo de fidelidade, pra vocês verem no 30 frames, 4K, bonitinho aqui, e depois vocês vão ver a diferença no modo de desempenho. Vamos lá! Que barato aqui é louco, filho! Até nos menus aqui, a mudança, a gente consegue ver um pouquinho da agarradinha aqui dos 30 frames, diferente da fluidez dos 60. Vamos lá, hein? Que droga! Rafe, pra onde a gente vai? Até o farol. O Vargas disse que o barco tá debaixo do farol. Mas pra que lado? Eu não sei. Vamos sair e descobrir. Rodando a 30 frames, hein, pessoal? 4K nativo, hein? Eita! Canela! Jogo muito bonito na versão do Play 5, galera. Ele tá remasterizado pra essa versão do PlayStation 5. Então, ele tá com mais detalhes se comparado à versão do Play 4 e com gráficos ainda melhores, mais polidos e tudo mais. Vamos lá. Vixe, Maria! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Ai! Ui! Tô, tô aqui, mano, tô aqui, mano. Vambora, vambora. Não vai dar pra abrir aqui, não. Ó, ainda tô rodando aqui no modo fidelidade, hein, pessoal? 4K nativo, 30 frames por segundo, hein? A saída de incêndio com o SM. Pronto? E... Vamos! É, depois de você. Ai! Meu Deus do céu. Sem certeza? Agora, galera, ó, vou aproveitar esse momento que a gente vai ter luta aqui, principalmente, e vou trocar pro modo desempenho pra vocês verem, ó. Vou aqui em tela. Reparem, ó, deixa eu ver aqui no cabelo do Drake, ó. No modo desempenho, dá pra gente ver ali principalmente no brilho, nas bordas aqui, no couro cabeludo, ó. Modo fidelidade tá um pouco mais nítido. No modo desempenho, ó, fica um pouquinho mais borrado, ó, o brilho no cabelo dele aqui na parte de cima. Cês tão vendo a diferença da questão da resolução? Então, assim, pra mim, particularmente, eu sei que muitas pessoas acabam preferindo o modo fidelidade porque ele entrega um pouco mais de nitidez com a resolução maior, obviamente. Mas, nesse caso aqui do outro desempenho, eu não sinto tanto. Então, eu prefiro muito mais jogar no modo desempenho por conta da taxa de 60 quadros e vocês vão ver agora a diferença desse negócio e que delícia, mano. Vamos lá, ó. Até nos menus, ó, já tá fluido aqui a movimentação do cursor. Olha isso, ó. A movimentação como é que mudou? Sério? Tá. Nem tanto. Vamos lá. Toma, toma. Toma. Limpar a casa. Hum. Au. Hum. Tome. 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 Hum. Nossa, o combate desse jogo é muito gostoso, irmão. Beleza. Temos que alcançar o Wraith. Rápido. Achei que você confiasse nele. Confio. Até certo ponto. Vamos lá. Então, galera, olha só. O modo desempenho desse jogo, ele continua muito lindo, ao meu ver, entendeu? Pelo menos, na minha opinião. Não vai. Mas, aí a gente tem essa entrega dos 60 frames, que deixa o jogo muito mais fluido, saca? Pra mim, não é tão perceptível. Assim, eu consigo entender, eu consigo perceber, na verdade, a diferença do 4K pro... Ok. O 1440, que é a resolução que ele entrega nos 60 quadros, entendeu? Mas, eu não sinto no sentido de me incomodar, entendeu? Nossa senhora, vamos lá. Hum. Ei, amigo. Ei, Wraith. Pumpe você. Ah, eles estão ali. Peça as escadas pra gente. Estamos perto. Tá lá, o farol. Como eu disse, siga o plano. É, não comemora ainda. Isso mesmo. Continue procurando aí. Não liga pra gente. Lá está. Esse jogo é incrível, irmão. Na moral. Beleza. Aê, show de bola. Vamos lá. Hum. Ai, ai, ai. Puta merda. Au. Ó. Reparem agora o finalzinho dessa cena com o modo desempenho, porque agora tem cutscene. Modo fidelidade, na verdade. Ó, vamos lá. Um cutscene rolando. Aos 30 quadros ativos de novo. Sam. Não. Não. Aguenta aí. Se segura. Sam. E dá outro braço. Vamos, segura. Não. Sam. Tensa essa parte, né, mano? Nós temos que ir. Não, não. Ele está lá embaixo. Não, ele já era. Vamos, o barco está depois da muralha. Não. Não, não dá. Não. Não vou deixar ele aí. Nate, o seu irmão morreu. Ouvem, Lobo. Se junta a ele. Não. Como quiser. Sam. Ai, meu Deus, não. Toca. Porra. Cara, que diferença, mano. Ó, até no matinho, a gente sente a diferença, mano. Deixa eu voltar aqui pro modo desempenho nessa parte desse matinho. Quer ver? Ó. Olha isso, cara. A diferença. Você senta. Da hora, mano. Essa versão ficou muito deliciosa, na moral. Daí, galera, ó. Eu vou aproveitar agora. A gente fez esse trecho aqui inicial que eu tinha separado pra vocês do Uncharted 4. Agora nós vamos pro Lost Legacy, que eu também separei um trechinho pra poder demonstrar pra vocês aqui. Os 60 frames rolando no modo desempenho, né? No jogo da Chloe Frazier agora. E também no modo Fidelidade, que a gente roda em 4K. Vamos lá. Deixa eu carregar esse trechinho aqui. Que eu deixei separado pra vocês. Ah, deixa eu ver onde exatamente que é. Porque tem uma parte aqui que tá no modo de batalha. Eu não quero nela agora, não. Pera aí. Vamos lá. Deixa eu carregar aqui. E... Load, ó. Vapt Vult, mano. Aquele load, assim... Nossa Senhora, é muito rápido. Na moral, a gente nem sente. Vocês têm que ver quando a gente morre nesse jogo, como é que é o negócio. Estamos aqui agora no Lost Legacy, galera. Vocês podem ver aqui que o jogo tá rodando no modo desempenho. A 60 quadros, entendeu? Já vou mudar aqui. Pra gente poder sentir o modo Fidelidade nesse jogo agora. E depois a gente vai pros 30 frames, entendeu? E só dizendo, galera, que eu esqueci até de comentar. Quando eu tava jogando no Uncharted 4. Muitas das coisas foram adaptadas pro DualSense, tá? A questão dos passos, questão de tiros, questão de porrada que a gente leva também. A gente sente de uma maneira bem sutil no controle. Pra mim não é a melhor utilidade do DualSense. Porque tem jogos que utilizaram ele bem melhor. Como o próprio Astrobot que a gente jogou, Ratchet & Clank e tudo mais. Claro que foram jogos produzidos pro Playstation 5. Onde eles conseguiram utilizar todo o poder. Tudo o que o DualSense tem a oferecer. Isso daqui, na verdade, é uma remasterização importante pro Playstation 5. Então, assim, o que eles estão trazendo pra gente de interação com o DualSense, pra mim já ficou muito legal. Entendeu? Então vamos lá, ó. 60 frames aqui. 60 não, 30 frames. Se liguem. Chloe Frazier aí. 4K nativo. 30 frames. Nadine tá ali me esperando. Vamos lá. Você até é louca, filha. Beleza, ó. Cara, até a movimentação da câmera, ó. Reparem, ó. Que dá umas travadinhas e tudo mais assim. Dá uma pequena agarradinha por conta dos 60 quadros, ó. Vamos mais um pouquinho aqui. Cara, adorava essa mecânica da corda, mano. Na moral. Peraí, como é que é o negócio aqui? Ah, tá. Beleza. Acho que agora tem que balançar pra lá, né? Vamos lá. Sabe o que é o mais impressionante, pessoal? Quando você tá jogando. Se a gente coloca no modo fidelidade aqui, 30 frames, a gente jogando um pouquinho, a gente meio que acaba acostumando com os 30 frames, entendeu? E aí acaba não sendo tão perceptível. Mas a gente sabe que tá 30 frames. E aí quando a gente muda pra 60, meu amigo, é uma diferença tão grande. Na real, tô bem. Tá bom. Quer que eu dirija? Não. Não me importo. Mas eu sim. Sou controladora. Sei. Ó, vamos lá. Eu vou mudar aqui agora. Fazer aquele esqueminha que eu fiz no 4 pra vocês verem a diferença, ó. Reparem no carro, na Chloe, na Nadine, como é que tá tudo mais nítido por conta da resolução maior que o jogo entrega pra gente no modo fidelidade. Agora, ó, mudando pro modo desempenho, ó, a gente percebe que o carro, a personagem aqui, ó, e a própria Nadine ali em cima, elas ficam um pouco mais borradas, entendeu? Ó lá, ó. Mudando novamente, fidelidade, tá um pouco mais nítido. A grama aqui embaixo também, ó, vocês conseguem perceber muito mais pela grama também, ó. No modo fidelidade, ó, como é que ela tá mais nítida. No modo desempenho, ela desce um pouquinho a resolução ali, mas entrega pra gente os 60 quadros, ó. Como a gente pode ver aqui no menu, já tá bem mais fluida a movimentação e no jogo também. Olha só a diferença, mano. Vamos lá. Vamos curtir a tranquilidade, pode ser? Tem uma pergunta idiota. Que novidade. Como sabe que a presa ainda tá lá? Ela já devia ter aparecido no museu ou coisa assim, né? E outra, não vi nem a exposição de coisa lá. Esse jogo é muito lindo, mano. É, bom, na verdade a culpa é do último rei deles. Jovem, aprovado, e se acabava do riqueza do rei dele. Fez uma nova capitada pra guardar a presa. E acabou chamando a atenção dos persas. Olha só, convenção de Flamengo. Deixa eu lembrar onde que é. Ah, aqui tá. Beleza. A interação dos personagens é muito da hora, velho. Eu acho que era ali mesmo, né, mano? Acho que o carrinho tem que cair ali mesmo, pô. Tô vacilando aqui, ó. Tem que descer aqui mesmo. Aí, boa. Rui na frente, vai com calma. Olha só isso. Ruínos de Rui Salah, bem no meio da estrada. As velhas capitais. O que temos? Halibidu e Belor. Achei que era Ganesh e Shiva. Tem alguém prestando atenção. Ganesha era o guardião de Halibidu, a mais nova das capitais de Rui Salah. Shiva é o guardião da antiga capital. Belor. Bom, as construções são lindas, mas esse muro não serve pra defender. Parece a quadra dos escultores. Estamos nos subúrbios. Não achei que fosse arqueóloga. Esse era meu pai, na real. Eu só sei roubar, lembra? Ai. O carro tem um guincho? Parece que sim. Ótimo. Então vai ser fácil acabar com os portões. Como assim você vai puxar eles? Esse é o plano. A menos que você tenha um dinamite. Essa tarefa é sua. Entenda isso como não. Beleza. Vamos lá. Aqui vai rolar um combate aqui agora contra uma galera. Acerto. Acho que vai servir. Prisoner rápido, eu venho buscar. Ó, vamos lá. Eu vou começar esse combate aqui um pouquinho no modo de fidelidade. E rapidinho aqui depois eu troco pro modo desempenho de matar todo mundo. Ó, vamos lá. Aqui é bastante gente, ó. Eita, caralho. Esse já era. Agora, antes da Chloe matar ali, ó. Da Chloe não, né? Da outra menina matar o cara ali. Deixa eu mudar de novo pro desempenho. Olha só como é que fica mais gostoso poder dar tiro, ó. Nossa senhora. Espera aí que eu tô quase morrendo. Eu tô jogando difícil, galera. Por isso que tá assim. Aí, garoto. Beleza. A gente pega as arminhas do cara aqui agora. Fica de buenas. Tem um cara aqui que tem granada aqui em cima. Aqui, ó. Tem granada aqui. Opa. Porque aqui em cima tem uma parede aqui, ó. E é... Frouxa, né? Que é fraca, na verdade. Olha só o nível de detalhes, cara. Fumaça e tudo mais. Essa remasterização do jogo Play 5 ficou linda demais, velho. Na moral. Tudo bem. Aliás, achei a presa de Ganesh. Terminamos. Bom, meus amigos. Mas então é isso, pessoal. Eu só queria mostrar um pouquinho aqui de gameplay pra vocês, entendeu? Do game mesmo. Com o modo desempenho, o modo fidelidade, que são os principais atrativos, na minha opinião, assim, dessa nova versão. Eu gostei pra caramba, porque o Lost Legacy, esse jogo aqui que eu tô jogando, é um que eu não cheguei a terminar, infelizmente, no PlayStation 4. E agora eu vou poder jogar ele todo na versão do PlayStation 5 com essa remasterização, jogando o jogo a 60 frames e tudo mais, com tudo que tem direito. E também com a utilização do DualSense, que inclusive, galera, os gatilhos aqui, ó, eles são pesados também, conforme a arma que você manuseia, entendeu? Eu sinto um pouco de diferença utilizando a pistola e a metralhadora. Então isso é muito legal. Eu gostei pra caramba disso daqui, principalmente pra mim, que não terminou esse jogo aqui. E também o Uncharted 4, que é um game, cara, que eu cheguei a fazer nas lives há muito tempo atrás, mas não lembro absolutamente nada, cara. Juro pra vocês. E, muito provavelmente, a gente deve trazer live do Uncharted, coleção legado dos ladrões, pra vocês aqui no canal, pra gente poder conferir um pouco mais de tudo isso daqui acontecendo. A gente vê um pouco mais de outras partes lindas desse jogo, rodando no modo desempenho e também no modo fidelidade. Espero que vocês tenham curtido aí essa demonstração aqui desses dois modos, como que tá o jogo no PlayStation 5 e as minhas impressões também. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês curtiram e tudo mais. E não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E... Fomos, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho